Inverno entre a Amazônia Barro mais barro mesmo A parte mais difícil é descer Se gravar mais debaixo não dá para descer com a mão só no volante não A parte de cima que está horrível A Gazina chega lá Uma segundinha Lamaçal Agora jogou uma pissarra aqui para melhorar A Amazônia 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 A carro, vir um murro bravo, ficar agarrado na vagem é possível. A gente vai fazer um bairro bravo, ficar agarrado na vagem. A gente vai fazer um bairro bravo. A gente vai fazer um bairro bravo, a gente vai fazer um bairro bravo. 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 A gente vai fazer um bairro bravo.